Voltamos com o Cidade Alerta Santa Catarina, sinal aberto agora para o delegado Lucas Almeida para falar desse caso, né doutor, revoltante, né? Uma senhora de 85 anos, espancada até a morte. Ô delegado, muito obrigado por atender a nossa audiência. Eu falava aqui anteriormente, as primeiras informações que nos chegavam, que vocês trabalham com a possibilidade até o momento de latrocínio, é isso delegado? Boa noite. Boa noite, boa noite Zanotto. E aí os nossos telespectadores, então logo pela manhã, por volta das 8 horas, 8 e meia, nós fomos surpreendidos com a informação aí do assassinato dessa senhora de 85 anos. Então no local ali a gente verificou bastante sangue, principalmente no banheiro, onde ela foi encontrada, havia também marcas ali também na frente da porta, mais assim, mais profundo, próximo ao banheiro, e assim, as primeiras impressões que nós tivemos é de que poderia ali ter sido espancada até a morte, né? Por isso a barbaridade do caso. Era uma senhora querida, bem conhecida por toda a população de Pinhalzinho, já com 85 anos, o comércio já antigo ali, a lojinha que ela tinha. Então assim, isso causou perplexidade a todos os moradores, né? É uma cidade que em regra é pacata, né? E fomos surpreendidos com isso. Então assim, as diligências preliminares foram coletas de imagem, sistema de monitoramento, né? E o que a gente tem, assim, até o momento, que seria um homem, né? Que seria um homem que teria adentrado ali, né? E teria feito toda essa carnificina ali na casa dessa senhora. Bom, e a princípio, pelo que eu estou vendo das imagens do local aqui, me parece um local bem simples, bem humilde, né, delegado? Que não deve contar com um sistema de monitoramento de câmeras, né? Para mostrar o acesso desse criminoso até o local, mas imagino que aí o senhor e a sua equipe, né? Já começam a levantar estabelecimentos ali na região, né? É, e bem isso, Zanotto. Então, né, com todos esses elementos, também temos a perícia, né? Foi chamado tanto o IML quanto a perícia técnica, então, né? Eles fazem ali, coletam alguma digital, né? Que possa ter ali no local. Então, somado a tudo isso, a gente vai fechando a investigação, né? Assim, a gente, eu, né, o que eu sempre me comprometo aqui é tentar sempre, de forma o mais célebre possível, dar a solução dos casos de crimes graves aqui na região. Agora, delegado, imagino que ainda é cedo, né, para a gente tentar entender se foi algo planejado, né? Se o autor sabia que era uma senhora, que está ali sozinha, ou se aproveitou do momento, né? Porque também não consigo ver algo de muito valor para eles cometer um crime como esse, né, o delegado. Não deveria ter uma quantia expressiva, por exemplo, de mercadorias e dinheiro nesse local. Devido às imagens, nós vimos ali, bem simples, né, bem humilde. Sim, é um lugar bem simples ali. Então, assim, a gente, até de início falamos ali, poderia ser lá possível pela forma que foi mexida no local, né? Bastante mexida ali depois, né, depois do assassinato da senhora, ou esse autor, né, teria mexido ali, né, na mesa, ali, nas gavetas. Então, procurando algo de valor, mas isso só vai ser confirmado ali com a família, né? Se der em falta de alguma coisa, né, aí configuraria ali um latrocínio, né? Mas, de qualquer forma, foi um crime bárbaro, né, da forma que ela foi pega ali de surpresa. Uma senhora que é inofensiva, que não tem capacidade de se defender. E a forma que ela foi morta foi bastante clara. Vamos aproveitar a nossa audiência aí no Grande Oeste, principalmente você de Pinhalzinho. Se alguém tiver alguma informação que possa auxiliar a polícia na investigação, 181, eu disse que denúncia da Polícia Civil já cai rapidamente lá para a equipe do delegado Lucas, que vai continuar trabalhando nesse caso, até trazer uma solução e uma resposta do que realmente aconteceu. Eu agradeço a sua participação, delegado. E sei que em breve o senhor vai retornar aqui no Cidade, ao vivo ou gravado, numa reportagem, trazendo esclarecimento desse fato, assim como tantos outros que o senhor e a sua equipe já vêm desempenhando aí na região. Obrigado, né, e vamos sim, vamos dar uma resposta à altura aí da gravidade desse crime. Delegado Lucas Almeida, então, falando sobre o caso dessa senhora assassinada lá em Pinhalzinho hoje, com uma olhada de 85 anos trabalhando no seu estabelecimento, e o sujeito comete um crime como esse. Obrigado, né, e vamos lá.